Olá amigos, mais uma lição aqui na Escola da Vida, inscreva-se aqui no YouTube para que você seja informado das futuras lições. Hoje o nosso tema é o amor, que é o amor mais dentro da perspectiva da filosofia, mais precisamente, Platão e Spinoza. Qual é a diferença dos dois no enfoque e no conceito do amor? Para Platão, o amor é desejo e desejo é o que falta, portanto, para Platão, o amor é a falta, é aquilo que te falta, é o amor que você sonha, mas que você não tem, é o amor que você gostaria de ter, é a pessoa que você gostaria de ter, portanto, é falta, é falta, desejo em Platão é falta. Diferente de Spinoza, para Spinoza, o amor é outra coisa, o amor significa desejo, porém, desejo em Spinoza é potência, potência de existir, potência de agir, potência de gozar, potência de regozijar-se, regozijar-se. Pois bem, qual conceito de amor nós devemos adotar? O amor que falta em Platão ou o amor que você curte, que você tem ganas de tê-lo, que você tem prazer de ter este amor, que é o amor em Spinoza. Dos dois conceitos, o melhor, o mais adequado, na nossa opinião, e aqui, seguindo Sponville, seguindo sempre a obra de Sponville, para nós, o melhor é o conceito de Spinoza. O amor, portanto, é um desejo, e o desejo é o quê? É uma força que existe dentro de nós. É uma força que nos conduz a ter prazer de fazer aquilo que você está fazendo. Portanto, amor ou amar é amar com prazer, com satisfação. É neste sentido que nós devemos entender o conceito de amor. Amor no sentido de desfrutar, regozijar-se daquilo que você tem nesse instante, da pessoa que está em sua companhia. Amor, portanto, não é a falta que ele faz, não é isso. Amor é o prazer de gozar, o prazer de desfrutar, o prazer de curtir aquilo que você tem. Portanto, melhor Spinoza do que Platão nesta matéria. Avante, companheiros!